A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues Gente, hoje a Arte de Fazer Amigos tem o prazer de vir visitar um grande artista, João Luiz Amorim além de ser um grande artista, é um grande amigo do Alexandre Rodrigues portanto meu grande amigo e que eu tive o prazer de começar o programa Arte de Fazer Amigos a primeira entrevista que eu fiz foi aqui nesse ateliê que hoje já sofreu algumas mudanças e você vai conhecer um pouquinho da história desse grande artista João Luiz Amorim Luiz, é um prazer tê-lo na Arte de Fazer Amigos mais uma vez estando aqui com você e de lá pra cá, daquele primeiro programa que a gente fez onde eu te apresentei como luthier porque o João Luiz é um luthier e você já vai conhecer toda essa história Luiz, a palavra é sua, meu querido o que eu posso falar sobre o meu trabalho? tem tanta coisa bom, eu trabalho com construção de instrumentos da família do violino especificamente o violino, a viola, o violoncelo e contrabaixo a gente trabalha com construção, restauração, venda de instrumentos antigos, instrumentos novos aluguel de instrumentos, avaliações prestamos serviços para profissionais tanto da Camerata de Curitiba quanto da Orquestra Sinfônica também estendemos bastante o nosso trabalho para todo o Brasil desde o Rio Grande do Sul até a Bahia temos clientes em São Paulo a gente tem bastante cliente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo então é um trabalho bem amplo porque hoje em dia a música é obrigatória nas escolas e está crescendo bastante o volume de interessados e como a música é uma arte que todo mundo deveria ter na sua casa ou a música, ou seja, qualquer tipo de arte porque a arte em si é bom para o espírito é bom para você poder relaxar em alguns momentos isso é bastante importante e o Luiz, só para vocês entenderem a gente se conheceu há mais ou menos 28 anos ele tinha uma XLX vermelha maravilhosa uma moto e a gente tinha uma turma ali no Carina o Everton Vargas, o Everton, a Cristina, a tia Vanilda Vanilda ou Vanilda? Vanilda nossa, era uma época maravilhosa onde eu era o encrenqueiro da turma sempre arranjando confusão, levando para o chão de orelha mas com uma amizade maravilhosa hoje a gente se encontra, os amigos a gente tem se encontrado e em especial eu fico muito feliz de ver o João Luiz porque o João Luiz não mudou em nada ele só cresceu o João Luiz não teve nenhuma mudança radical na vida dele ele continua sendo a mesma pessoa ponderada, sensata, tranquila com uma família maravilhosa e um lugar, gente, que eu me encontro eu me sinto em casa porque eu adoro esses objetos antigos falar sobre arte é o que eu vivo tentando levar para vocês algum assunto assim Luiz, eu queria saber como é que entrou essa história de você se tornar um Lutia porque você pintava como é que está a pintura hoje? Bom, você fez duas perguntas eu vou responder a primeira eu me formei em artes plásticas primeiro e trabalhei antes disso com desenho e projetos porque eu também fiz mecânica no Cefete depois que eu me formei em artes plásticas trabalhei um tempo com pintura, escultura e foi lá na Tia Vanilda que a gente começou a pintar junto com o Everton foi lá que eu despertou o meu interesse pelas artes plásticas então eu trabalhei muito tempo com isso acho que em torno de uns 10 anos pintando, fazendo exposições mas sempre com interesse voltado na música também e eu conheci um instrumento através do jardim de infância que meus filhos estudavam era um instrumento de origem finlandesa chamado kantelê e esse instrumento me despertou bastante na musicalidade e a gente acabou adquirindo um instrumento esse instrumento para poder tocar para os meus filhos de noite na hora da janta ou mesmo fazer uma oração com um instrumento e gostei tanto me apaixonei por esse instrumento que é um instrumento simples de 10 cordas que é tocado com melodias bem fáceis gostei tanto que comecei a construir esse instrumento na verdade pedi orientação para um mestre um mestre luthier para ele poder me dar as primeiras noções de como proceder para construir aquele instrumento foi assim que eu comecei você tem o kantelê aí? tenho, tenho sim eu gostaria que você pegasse pega para ajeito aqui tem um kantelê aqui tem ela esse eu chamava de kantelê bebê porque ele é menorzinho que os outros kantelês é um instrumento musical com 7 ou 10 cordas afinado em escala pentatônica ele não tem o dó e nem o fá na escala dele então faz com que toda melodia que você toque seja uma melodia agradável que te remonte assim ao mundo da fantasia você pode tocar alguma coisa para nós aqui? sabe alguma coisa aí ou não? lembra? lembro bastante até mas só que não sei se ele está afinado agora está um pouquinho desafinado está desafinado? mas dá para improvisar aqui é uma musiquinha bem fácil que a gente cantava para os nossos filhos quando ia dormir eu sou um camponês das plantas vou cuidar e com os meus amigos a terra trabalha vamos plantar vamos colher e ao bom Deus agradecer olha que legal você vê é uma coisa bem lúdica uma coisa que te remete mesmo a uma situação bem de calma né Luiz? aquela coisa bem sim o instrumento é feito para isso é para a iniciação musical de crianças até os 9 anos de idade porque até os 9 anos a criança vive o mundo da fantasia e o instrumento é justamente para isso para acalmar deixar a criança um pouco centrada focada na música no trabalho que ela está fazendo na brincadeira então com esse instrumento eu acabei entrando na música de uma forma assim muito apaixonante porque quando a gente tem filhos pequenos a gente quer o melhor para eles né e esse instrumento assim trazia calma para o ambiente que eles estavam né principalmente na hora de dormir tem várias músicas e dá para tocar com esse instrumento então realmente é um instrumento apaixonante e eu fiz muitos instrumentos desses eu acho que eu fiz em torno de uns 240 instrumentos vendeu tudo vendi tudo opa mas meu trabalho daí começou a crescer bastante a minha mão de obra ficou um pouco mais especializada o meu filho mais velho na época tinha 8 anos começou a estudar violoncelo e eu também comecei a estudar música clássica e daí comecei através desse meu mestre a estudar a construção de instrumento clássico que é um instrumento que exige muito mais técnica a habilidade é produzida gradativamente né à medida no momento em que você vai trabalhando com instrumentos mais simples até que você trabalha vai construindo a sua mão de obra e se especializando então depois que eu comecei a estudar os instrumentos clássicos trabalhei um bom tempo junto com esse mestre e depois a gente montou uma sociedade aqui no meu ateliê mesmo e depois de um tempo acabamos nos separando e de lá pra cá faz mais de 10 anos continuo trabalhando no ateliê junto com a minha esposa com assistentes meu filho também trabalha junto todo mundo está envolvido bastante é, tudo em família que legal e é legal porque eu trabalho perto da minha residência é uma coisa que eu sempre gostei pra poder também acompanhar o crescimento dos filhos que joia o crescimento dos filhos que eu acho que eu tenho